Sabe quem é aquela ali? Sabe quem é aquela que tá sentada bem ali? É minha ex-namorada. Minha ex-namorada. Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo aquilo que a Dilma quer que todo brasileiro faça. Sabe por quê? Olha só. Ela é a minha ex... Tocando o vento.